Jesus me segura na minha jornada, não me deixe cair A luta é pesada, já estou na estrada, confio em ti Eu não tenho medo, em tudo percebo que estás sobre mim Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim Me deu vida eterna, Jesus me governa, eu creio assim O crente não cansa, tem esta esperança, e vive assim Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim Me deu vida eterna, Jesus me governa, eu creio assim O crente não cansa, tem esta esperança, e vive assim Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Eu vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti Você ou vejo na estrada espinhos, não estou sozinho, confio em ti